E eu fiquei pensando no poder das imagens. Olá, meus amores, sexta-feira, que alegria! Vocês assistiram o último vídeo de 5 artistas indígenas, vou deixar bem aqui, é maravilhoso. E olha só, nossa jornada de arte está pronta! Ai, que alegria, gente, hein? Eu gravei todos os encontros, e aí, porque é isso, pra cada tema é um encontro carta, eu chamei de encontro carta, eu tô muito poeta. E aí, um ao vivo também, né? Uma conferência, uma roda de conversa, um ritual aí em conjunto. E eu logo divulgo, assim, agora em agosto eu já vou abrir as inscrições, então fiquem atentas, pode deixar o e-mail cadastrado aqui no formulário, que eu mando pra todo mundo links e tal, pra ninguém se perder. Viu? E se você assiste esse canal com frequência, você já tá inscrita, inscrito, inscrite aqui, porque somos quase 200 mil pessoas, imagina 200 mil pessoas reunidas, conversando sobre arte, é o ápice da vida. Muito bem, vamos às notícias de arte que rolaram nas últimas semanas, que eu estive sumida. A começar pela estátua do Borba Gato aqui em São Paulo, que ardeu em chamas no final de semana passado, em um ato do Grupo Revolução Periférica. A foto da estátua queimando, que circulou nas redes, é super forte. E eu fiquei pensando no poder das imagens, me lembrei até de um vídeo que eu fiz, da Susan Sontag, quem quiser assistir esse vídeo, o poder dessa imagem do Borba Gato queimando, e o poder da própria imagem do Borba Gato como monumento na cidade. Essa estátua de 13 metros de altura é de 1963 e retrata o bandeirante Manuel de Borba Gato, que segundo a petição que pede a remoção da estátua, foi um escravocrata responsável pela morte de indígenas e negros. Eu vi essa notícia do Borba Gato e aí eu fui reler um texto que a Gisele Beigelman, artista, professora da FAO, super pesquisadora de monumentos, espaço público, etc., ela escreveu pra Folha na época em que tinham várias estátuas sendo removidas e jogadas no Rio, lembra? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Europa. Eu gosto demais da Gisele Beigelman e eu vou ler uns trechos do que ela escreve. Importante demarcar que não se trata de atos de vandalismo, mas de táticas ativistas que não são as únicas, nem um movimento isolado. É no contexto, portanto, das lutas contra as desigualdades que atualizam o colonialismo e contra o apagamento das vítimas dos autoritarismos, que essas modalidades de ativismos voltadas ao patrimônio se constituem e se organizam. Afinal, reconhecer e interrogar a memória da barbárie é crucial para confrontar a continuidade das suas práticas e das políticas de esquecimento. Uma das sugestões do filósofo Achille Mibembe é que essas estátuas sejam removidas da rua, levadas aos museus e ali submetidas a uma reflexão crítica e histórica. Ainda no assunto fogo, um coletivo de artistas comprou uma tela do Picasso em um leilão em Londres, queimou a obra e a transformou em uma NFT, NFT, Non-Fungible Token, a ser leiloada. Eles dizem que essa ação produz uma ponte entre a arte tradicional e o novo. A obra queimada foi Fumante 5, de 1964, e eles fizeram um vídeo de toda essa ação que mostra eles tirando a obra da moldura, colocando em uma espécie de forno, lareira, a céu aberto, e ateando fogo. E aí a gente fica assistindo a obra, pegando fogo, até virar um nada. E aí esse nada eles colocam de volta na moldura. Disse o coletivo que a obra existirá para sempre em blockchain. E quem comprar essa NFT leva junto os restos da pintura queimada e a moldura original. O Louvre de Paris e a Galeria Uffizi de Florença estão processando o site de pornografia Pornhub por uso de obras do acervo dos museus não autorizado. O Pornhub lançou um aplicativo que logo na abertura tem um vídeo com a Ticciolina vestida de Vênus de Botticelli, Ticciolina que é ex-atriz pornô e foi casada com o Jeff Koons. E ela conta sobre todos os nudes que há anos as pessoas visitam nos museus e veem ali, são tratados como obra de arte. E aí tem uma seleção de nudes do Museu d'Orsay, do Prado, do Metropolitan, da National Gallery e tem bem ali o lugar da galeria que você pode ver esses nudes e textos sobre as obras, áudios. Aliás, o Louvre e o Fitsi já não estão mais ali no site, acho que é isso, né? O processo surtiu efeito. Visitem. Curioso. O sítio Burle Marx foi reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco nessa última semana. O sítio tem 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais, era um lugar de pesquisa do Burle Marx e tem também lagos, jardins, coleções de arte, biblioteca. Eu nunca visitei e queria muito e que lindo, que lindo. E falando em lindo, eu já vou aqui pros nossos vídeos, porque Britney Spears postou essa semana um momento ali de pintora revivendo o expressionismo abstrato, a tela no chão, respingando tinta, assim, uma verdadeira Pollock. Eu assisti o clipe da MC Tá, da Canção Despedida, e tem uma cena inspirada nas duas Fridas da Frida Kahlo, os corações expostos e uma das Tás segura a tesoura na mão. É lindo esse clipe todo. Muito bem, também tínhamos o nosso grupo. Loiros pivetes protegidos pela espada de São Jorge, raízes do Brasil, educação sentimental, retrato do gatinho Matisse, a coruja, releituras, autorretrato do pendurado, acrílica sobre MDF, Van Gogh em giz pastel, ouve-me de Helena Almeida em tatuagem, memes. Qual estátua da sua cidade poderia sair na mão com o caranguejão de Aracaju, Zé Gotinha de Maringá, Tigrão de Guarapari, isso em Santarém, Nossa Senhora de Batman de São Leopoldo, e por aí vai. Vou deixar aqui então o vídeo dos 5 artistas indígenas, Vivi News das duas semanas atrás, assim, tem até notícias de Britney Spears, quem quiser assistir, até que não está tão desatualizada. E eu vou deixar o formulário aqui na descrição do vídeo também, para a nossa jornada de arte, Vivi, eu vi, que vai ser muito linda, maravilhosa, e eu estou assim, feliz. Então tá, amores, um beijo, bom final de semana pra vocês, até logo.